Vindo você de câncer aqui ao nosso canal, muito obrigado pela sua visita, você é novo no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe os nossos vídeos, como ativa o sininho, porque vai receber notificações de novos vídeos sempre que todo mês terá previsão aqui do seu signo no nosso canal. E é o seguinte, seu signo, saiba que nosso canal tem sempre dois vídeos, para não ficar extenso, dois vídeos em um vídeo, duas semanas em um vídeo e duas semanas em outro. Esse aqui é o primeiro vídeo, falando da primeira e a segunda semana do mês de junho. O segundo é só você ir no final aqui desse vídeo aqui, que você vai ver a tela final aí, é só clicar e já vai para a segunda previsão, ok? Vamos saber aí como é que será o amor para você aí, câncer. Essa primeira e a segunda semana do mês de junho de 2019. Primeira, segunda. Essa aí, ó, a carta do coração e a carta das estrelas, excelente cartas aí para você, câncer. Câncer, primeira semana aí do mês de junho para você sair, a melhor das cartas, a carta dos apaixonados, né? Então, aí a carta do coração, muito amor para você nessa primeira semana aí, câncer, muito amor, né? Grandes momentos, né? Sentimentos vividos a dois, né? Para quem está solteiro aí, de repente, vai aparecer um grande amor na sua vida nessa primeira semana aí, câncer. E aqui, outra carta excelente. É a carta das estrelas na segunda semana. A gente está falando do amor, é um período aí de muita sorte. Então, para os solteiros aí, né? Aquela fase ruim ficou para trás, né? E pode aparecer alguém especial na vida, na sua vida, ok, câncer? Vamos saber agora como é que será trabalho e finanças para você nessa primeira e a segunda semana do mês de junho. Primeira, segunda. A carta da lua e a carta do urso. Primeira semana do mês de junho para você, câncer, não trabalho. Então, a carta da lua. Então, coisas ocultas irão ser reveladas, boas ou ruins. Geralmente, são coisas boas. Coisas, né? Que, geralmente, você tende a passar aprendendo com isso, uma lição para você em sua vida. E aí, a gente está falando em relação ao trabalho. De repente, a oposição, o momento que você está vendo o seu trabalho aí, né? Mas, momentos que você vai tende a crescer, passando por essas dificuldades. Mas, que você vai ter tende a aprender com isso, né? A lidar e a você superar, ok? Aqui, ó. A mesma coisa, já falando aqui para você, ó. Quase a mesma situação aqui. Saiu a carta do urso. A carta do urso, ela pede cautela, né? Então, é o seguinte, ó. Cuidado para não deixar assuntos pendentes que pessoas possam usar contra você no trabalho. Então, aqui, ó. Coisas ocultas e cuidado, cautela com os assuntos pendentes, né? Para pessoas não possam usar contra você aí no seu trabalho, ok? Então, se o gato se alerta, né? Que você vai passar por isso com aprendizado, né? Mas, é o momento aí que pede cautela para você no seu trabalho, câncer. Vamos saber aí da saúde. Como é que será aí essa primeira e a segunda semana do mês de junho para você, câncer? Primeira, segunda. Saiu a carta dos pássaros. E a carta do trevo. A carta dos pássaros aqui na primeira semana na saúde, ela fala que é uma semana que você está muito comunicativo, que é muita vitalidade espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Você está bastante aqui, com bastante energia. Só pede cautela aqui para você, nessa segunda semana, sair a carta do trevo. Ela fala assim, obstáculos a ser superados, né? Mas que geralmente vem com um aprendizado e que você terá sorte para passar por essa dificuldade. A gente pode estar falando ali pequenos, né? Pequenos exames, pequenas consultas, né? Em relação à sua saúde, nem mais nada grave. Mas que você vai passar por isso com aprendizado. Para aprendermos a cuidar mais dos sinais que o seu corpo está dando para você, câncer. Esse foi o nosso primeiro vídeo. Para saber do segundo, olha aí. Tela final aí, você ativa aí e já vai para o segundo vídeo de câncer de junho. Obrigado, câncer.